A CIDADE NO BRASIL 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 ESCUTAI, OH SENHOR DEUS, MINHA ORAÇÃO ESCUTAI, OH SENHOR DEUS, MINHA ORAÇÃO ATENDEI A MINHA PRECE AO MEU CLAMO DOS CONFINS DO UNIVERSO A VOZ EU CLAMO E em mim o coração já desfalece Conduzi-me às alturas do rochedo E deixai-me descansar nesse lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Quem me dera morar sempre em vossa casa E abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas E me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso rei dias aos dias E seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome E cumprirei minhas promessas dia a dia Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Salvai-me a vida do inimigo aterrador Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingidos de repente sem temor Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde por as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É o abismo coração de cada homem Deus porém os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará a perdição Sua língua os levará a perdição E quem os vive meneará a sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sejamos firmes na aprovação Sua justiça é nossa força De Deus não se zumba Pois o que o homem tiver semeado É isso que vai colher Quem semeia na sua própria carne Da carne colherá a corrupção Quem semeia no Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Meu sacrifício é minha alma peritente Não desprezeis um coração arrependido Ó Deus, que pelos exercícios da quaresma Já nos dás na terra a participar dos bens do céu Guiai-nos de tal modo nesta vida Que possamos chegar à luz em que habitais Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 O que é isso?